Eu quero saber, como é que foi a tua primeira vez, cara? Minha primeira vez? É, que nós paramos sem vender no limão e o caralho. No limão ali, como é que foi a tua primeira vez, meu? Ah, cutucada. Ah, eu quero saber. Com a primeira plantada de mandioca. A minha primeira namorada... Eu tinha até vergonha, cara. Por quê, cara? Porque ela tinha os dentes lindos. Todos os dois. Dois dentes bonitos. Entendi. Não, sabe que a primeira vez eu fazia carreto pra puteiro. Pra ganhar dinheiro, é verdade. Como assim carreto pra puteiro? Pegava os filhinhos de papai. Levava pra zona. Tudo tímido, que não tinha coragem de ter uma conversa nas meninas. E aí eu trazia pro meia-nove em São Paulo. Meia-nove? É. Onde era o meia-nove? É ali atrás da... De uma garagem que tinha, redonda lá. Tem acho que é... No centro? É, ali... Antes de chegar na Santa Ifigênia. Sei. Ah, eu tô ligado, tô ligado. Não sei, sei, sei. São Paulo que conhece tudo. Não, não, esse aí eu não conheço, infelizmente. Mas eu tô ligado do prédio que a garagem era... Era rotatória. Rapaz, eu dou umas putas feias. Dá-lhe a impressão que você tava ali não fazendo amor, fazendo favor. Entendeu? E ainda contribuía com o dinheirinho, né? Dava uma grana ainda. Dava uma grana. Era foda. Eu trazia, às vezes, dez moleques, cara. É mesmo. E aí eu pegava um pedacinho de cada um. Pegava um troquinho de cada um? É, de cada um, então. Aí fazia carreto pra puteiro, Batonha. Que beleza. Cafetino, né? Cafetino. Caputino. Caputino, Caputino. Caputino. Caputino das moças, ele é Caputino. Era o Caputino do moleque. Caputino do moleque. E aí? Da Putina. E aí você aproveitou e plantou a mandioca numa ou já namorava? Não, cara, a primeira vez minha foi em Pernambuco. Ah, foi lá? É. Você tinha 11 anos, cara. Isso me causou um trauma muito grande. Como assim, cara? Porque, porra... Tô até imaginando, né? A menina começou a gritar, cara. O outro é o bananeiro, esse é o burrito. Os caras comem bananeira, jegue. Puta que pariu, bicho. Nós estamos preparados pra guerra, velho. Eu tô percebendo. Eu tô com sangue, meu irmão. Caralho, sério, velho. Bananeira é foda porque o pau fica rosto de nodo. Tu já meteu essa também? Igual o Christian, o Ralf? Um amigo meu. Um amigo seu. O moleque era mais branco que zela. Ele puxou assim, era cheio de mancha. Caralho, pau do Noda. É o nome do pau do Noda. Isso aqui tá se tornando... Pau do Noda. O negócio do capeta, velho. Pau de sica. Pau de sica. Pau de sica também. Pau de sica. Ai, meu pai. Então, a primeira vez foi com o Jeguinho, então. Jumenta, pô. Com a jumentinha. Não, porra, é sério mesmo? É. É mesmo. Pensei que você estivesse zoando. Ela gritou um pouco, mas tudo bem. Mas tô falando de menina. E como mulher? Mulher foi... Eu achando que a zoeira... O cara barranqueava mesmo, velho. Ele não lembra. Na minha área eu falava barranqueava. Mulher ele não lembra. Com a jumentinha ele lembra. Na minha área eu falava barranquear. Você põe no barranquear. Barrranquear. Barrranquear. E o pior, assim, que eu não esqueço, porque foi na catatumba do meu bisavô, cara. Ah, vai tomar no cu, mano. Como assim? É. Porque lá no Nordeste é o seguinte. Quando você tem muito... Muito pesar... Quero comer uma burra, mano. Faz o menor, assim. Na cova do voo, velho. Quando você tem muito pesar por uma pessoa, muito carinho, né? Você não enterra no cemitério. Você enterra numa propriedade sua. Perfeito. Entendeu? Sério? Sério. Deixa em casa. Mas isso é proibido hoje em dia, né? Eu acho que ela teve algum caso com ele também. Ah, e ela chorou. Entendi. Não, porque ela andava pra frente, ela não ficava parada. Ah, 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 ah. Tica da ca, tica, 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 tica. Tica da ca, tica, tica, tica. Tica da ca, tica, 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 tica. Tica da ca.